Pessoal, bem-vindos. Vou contar aqui com a Renata. Pedi só pra baixar um pouquinho o som, por favor. Vou contar aqui com a Renata, porque afinal temos aqui apenas uma nação que fala português. Todas as demais falam espanhol. Então a gente vai fazer com que todos entendam. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu jamais havia estado um sul-americano antes e minha primeira vez foi no Peru no ano passado. Bom, João Castro como organizador é o primeiro campeonato sul-americano que ele organiza. Está muito feliz de recebê-los. Ele estive no campeonato de Peru no ano passado. E é um orgulho para ele ter tantos países aqui no campeonato que ele está organizando. Hoje eu realizo o maior evento de esportes aquáticos da América Latina e um dos três maiores do mundo. Mas eu confesso pra vocês que eu nunca me emocionei tanto como eu estou me emocionando agora vindo vocês aqui. Ele realiza um dos maiores eventos de eventos, campeonatos de eventos aquáticos e sinceramente nunca se emocionou tanto como se estava emocionando neste evento. Teremos erros, teremos acertos, mas estejam certos de que nós vamos fazer o nosso melhor. Para finalizar, eu quero agradecer de verdade cada uma das empresas que viabilizaram este evento. Quando nós trouxemos o evento para o Brasil, a gente de verdade ainda não sabia se ia conseguir realizá-lo. Queremos principalmente agradecer as empresas que cresceram neste campeonato e que ajudaram a realizá-lo. Quando decidiram atrair o campeonato, não tinham a segurança de como seria. E, bueno, hoje estão agradecidos de todas as empresas que cresceram e que confiaram na organização e no campeonato. E não adianta o investimento da empresa se você não tem uma cidade com potencialidade para o esporte e uma gestão política, uma gestão pública que entende que o esporte é importante. As pessoas que estão aqui atrás de mim, eu conheço uma de longa data, que é o prefeito Adriano, que foi responsável de trazer o João e seus eventos para cá em 2013. É um grande incentivador do esporte. Obrigado, Adriano. Não negou nenhum apoio para a gente. Obrigado, Adriano.